Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje é segunda-feira, agora são nove e oito. Eu tô acordada desde as sete e meia já. Acabei editando vídeo para vocês, agora vou botar uma aguinha para passar um café. Acabei editando um vídeo, já botei no canal, tá no privado, lá pelas duas horas eu solto. Eu tô meio perdida, sabe, gente? Com esse horário de vídeo, eu não sei que horário é melhor para botar aí para vocês. Mas eu acho que eu vou começar a pôr ele às duas horas da tarde. Mas é isso, gente, ó. Eu vou fazer meu cafezinho aqui, tá bom? E vou iniciar mais um vlogzinho aí do meu dia para vocês. Tá bom, gente? E já te convido, tá? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, tá bom? Fazer parte da nossa família. Ative o sininho para cada posto de vídeo que vocês ficarem sabendo. E deixe aquele joinha no vídeo se você gostar, tá bom? Que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, é isso, gente. Não reparem que eu ainda estou de roupão, tá? Eu vou tomar um cafezinho, daí eu vou me arrumar. Aí sim, eu vou iniciar o meu dia para vocês, tá bom? Gente, estou aqui fazendo uma tapioquinha para mim e queria até pedir a opinião de vocês. A tapioca depois de aberto, vocês guardam na geladeira, no potinho, ou vocês deixam dentro do armário, gente? Porque eu já ouvi falar que se deixa dentro da geladeira, num potinho, né? Só que a minha sempre estraga. Acho que soa ela, não sei, fica muito úmida. E daí eu vou usar, se levar uns diazinhos, ela já está toda suada, almofada, assim, sabe? Então, eu não sei como é que armazena a tapioca depois aberta. Eu sempre perco. Mas se vocês puderem deixar aí no comentário, como vocês fazem, eu agradeço, tá bom? Eu vou fazer uma tapioquinha de banana para mim. E deixa eu pegar um negocinho aqui. E deixa eu tomar com um cafezinho. Eu vou pegar uma banana, essa banana muito grande, uma banana bonita. Eu vou cortar ela pela metade e vou pôr no micro-ondas para dar uma... Eu pôr um minutinho no micro-ondas, não, vou pôr 30 segundos no micro-ondas para dar uma cozinhadinha nela antes de usar. Ó, gente, eu corto ela assim em três e essa banana está bem grande. Então, acho que vai ter que ser mais de um minuto. Vamos ver, vou pôr 30 segundos, depois eu ponho mais 30. Ó, gente, teve que ser... Botei 30 e mais 30 para ela ficar assim, ó, bem cozidinha, tá vendo, ó? Bem molinha. Agora eu vou pôr ela aqui na minha tapioca. Gente, eu não sou de comer de manhã, tá? Mas como eu acordei cedo, quando eu acordo cedo, sempre me dá fome daí por esse horário. Tá? Aí, como eu tinha tapioca aqui, pão, eu não gosto muito de comer, tá? Sou bem... Sou de bem pouco pão. Mas, quando essas coisinhas assim, ó, tapioca, uma... Como que é aquele outro que eu gosto? Wafel, essas coisas eu gosto de comer de manhã, tá? Eu vou botar aqui um pouquinho de leite condensado. Nada fitness, né? Mas só para dar uma doçura, porque essa minha banana não está muito madura, sabe? E vou pôr um pouquinho de canela, ó. A mana está acordada também, teve aula, mas ela não quer. Agora pronto, gente. Agora eu só vou aqui, ó, fechar minha tapioca e pronto. Olha que linda que ela ficou, gente. Hum, parece que está bem boa, né? Agora eu já botei meu cafezinho ali, ó. Agora eu vou tomar meu cafezinho, vou ler uma palavra aqui, tá, gente? Eu quero começar a ter esse hábito de ler uma palavra sempre pela manhã, porque é muito bom, né? Deus fala muito com a gente através da leitura da Bíblia. E eu quero tomar esse hábito pra mim, tá? E... É isso, gente. Eu vou tomar meu cafezinho aqui, vou ler um pouquinho pra nós iniciarmos aí, tá bom? Gente, eu botei... E cozinhar o feijãozinho, ó, escolhi o feijãozinho, daí já botei aqui. Eu não costumo deixar o feijão de molho, tá, gente? Eu escolho ele, lavo bem e já boto pra cozinhar. Daí eu cozinho ele só com alho, só com alho, né? Só que aqui, ó, eu botei um pedacinho de linguiça, linguiçinha assada. E um ossinho de churrasco que sobrou, tá? De ontem, do almoço. E... Então eu vou botar aqui pra cozinhar. Eu cozinho ele por uns... Esse feijãozinho urbano é muito bom. É... Em 25 minutinhos ele já tá pronto. Aqui, gente, eu tenho uma alcatra, ó, também, que sobrou de ontem. O Alie pegou bastante carne. Então a carne eu não vou fazer, ó. Tá vendo? Tem uma alcatra inteira ainda, então eu só vou esquentar ela. Deixar aqui tampadinha. Eu vou fazer um arrozinho também. Eu já vou botar a tampa aqui. Eu vou fazer um arrozinho e vou fazer uma abóbora. Ó, eu vou cozinhar essas abobrinhas aqui, ó. Que eu comprei lá no Angelone já, assim, toda... É... É... Cortadinha, né? Porque eu odeio picar abóbora, mas lá no Angelone tem bem baratinho, ó. 1,90. Vem tudo isso de abóbora. Então eu vou dar uma pré-cozinhada nela. E depois eu vou dar uma refogadinha na manteiga e no alho. Tá bom? Gente, 10,55, né? 5 pras 11. O meu almocinho já tá aqui, ó. Coisinha tá começando a ferver, né? Já tá temperadinha. Eu temperei com o meu temperinho de sempre. Abobrinha aqui também, ó. Já tá cozinhando. Eu vou cozinhar e depois refogar. E o meu feijãozinho já tá ali, ainda não tem depressão. Botei naquela boca de trás, que é mais devagarzinho, né? E é isso, gente. Agora tá aqui o meu almocinho. E eu vou lá fora jogar um baldinho de água nas... Ali onde as crianças brincam, na calçada só. Lá na frente eu não vou mexer. Vou falar depois pra vocês o porquê. Vou mostrar. Tem uma novidade pra vocês. Estou muito feliz. Então eu não preciso mexer lá na frente, né? Por enquanto. Porque não vai valer a pena. E eu tenho as camas pra arrumar. E, gente, hoje eu quero lavar os meus dois banheiros. Se Deus quiser, tá bom? Eu vou deixar aqui cozinhando. Enquanto isso, eu jogo os dois baldinhos de água ali, ó. A pressão tá começando a ferver. E é isso. Gente, já joguei o baldinho de água. Já juntei os lixos lá, ó. Que o gato tinha virado, tá? Aqui estão os calçados pra guardar. Aqui tá as pininininhas. Ou seja, a gente tava dormindo. É, né? Olha o carro que elas ganharam, pessoal, da Barbie. Deixa eu tirar esse barquinho. Esse carrinho vem com a sandalinha da Barbie nova. Já tá caindo aqui, ó, né? Ai, mas essa enclave aí, meu negócio não vai queimar. Olha aqui dentro tem o papete da Barbie. Uhum. Tá bom, mãe. Vai ali, tá? Ai, meu Deus! O arroz tá quase secando. Na verdade, eu já vou desligar ele. Ó, aqui já cozinhou, já... Desculpa o barulho aí da pressão. Eu já escoei a água e botei um pouquinho de manteiga. E o meu temperinho. E agora eu tô deixando aqui, ó. Dá uma refogadinha. Pra dar um gostinho, tá? Eu lembrei que tinha bacon ali, ó. Que eu comprei pra fazer uma receitinha. E eu peguei um pouquinho, tá? Tô refogando ele aqui no azeite de oliva. E vou jogar aqui, ó, tá? Joguei um pouquinho de cuminho também. Pra dar um gostinho a mais, né? De defumado. Então, eu vou refogar e só vou jogar aqui dentro e dar uma misturada. Só pra dar um sabor, que o Alexandre gosta bastante. Tá, gente? Gente, nosso almocinho ainda ficou assim, ó. Um arrozinho fresquinho. A carninha, né? Que já tinha alcatra. Aqui a nossa abobrinha refogada. Na manteiga e com bacon. E aqui ficou o meu feijãozinho, ó. Esse feijão é bem pretinho, ó. O churrasquinho que eu botei aqui, ó. Só ficou assim. A carninha soltou tudo, ó. Mas ficou bem bonzinho, bem gostoso. Com bastante caldo, igual as meninas gostam. Oi, gente. Então, agora já é tardezinha aqui. Pera aí. É. Então, oi. Oi. Oi, Sofia. Tô com roupa lá pra dobrar, gente, ó. E os dois banheiros pra lavar. Mas eu acho que eu não vou lavar hoje. Vou ver se eu me animo, gente. Mas eu acho que eu vou dobrar a roupa. Eu vou deixar os dois banheiros pra amanhã de manhã. Eu lavar. Porque as meninas teve aula. Daí eu dei uma organizada na casa. E agora eu tô cansada já. Mas vou ver. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz hoje. Ó, a casa já tá toda organizada. A mana tá fazendo uma lição. Ali tem aquela roupinha, ó. Que eu preciso dobrar. Mas o resto eu já fiz tudo, graças a Deus. Só tá os banheiros mesmo pra lavar. Eu já varri. Ó, o quarto da mana tá tudo organizado. Aqui, ó. Troquei roupa de cama hoje, ó. Das crianças. Tá tudo limpinho. Tá vendo, ó. Tudo limpinho. Varri todo o chão. Os banheiros eu não vou mostrar, né? Mas não tá bagunçado. Só tá tendo que lavar mesmo. Minha roupa de cama também eu troquei, ó. Esse aqui eu deixei porque eu só uso aqui nos pés. Então nem tava sujo. Mas troquei todas as fronhas. Aqui eu tirei com o outro tapete que tava. Aqui tá os tênis que tava secando ali na janela. Acabando de secar. Botei aqui, a Adriele vai guardar, ó. Dois das pequenas. E o dela que eu também lavei, ó. Ficou bem limpinho. E tá tudo organizadinho aqui, gente. Agora eu tô em dúvida se eu descanso ou se eu meto a cara e lavo os banheiros. Vai dar quatro horas. Daria tempo. Só que o problema é que eu tô muito cansada já. Porque eu estive parrendo, estive ajeitando tudo, trocando as roupas de cama. Então, gente, acho que eu não vou fazer, não. Ó, reclamando lá pra moroça. Tô tudo limpinho aqui a pia já. Passei um paninho aqui no chão da cozinha. Porque eu fui esquentar aquela carne. Daí deu um pouquinho de gordura. Tem papel pra guardar. Daí eu passei um mope aqui. Tá tudo bem limpinho já. Tá? Aqui também, ó. A sala das crianças também tá organizada. Ali tem os calçadinhos pra Adriele guardar também. O que eu queria contar pra vocês, gente, é que a gente começou a obra aqui da nossa área gourmet. A área ali atrás, o banheirinho, sabe? E eu tô muito feliz. Os pedreiros já estão aqui. Eles estavam fazendo a reforminha na minha casa da frente, né? Que é uma casa que eu alugo. Que eu morava antes. E agora eu alugo, né? Eu moro atrás e alugo lá na frente. Então, eles estavam fazendo lá. Daí acabaram lá. E a gente passou aqui pra trás. A gente tamo fazendo. Começamos. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ali como é que tá, tá bom? Primeiro dia da obra. O que é a fauna, pia, patinha? Esse trabalho de empresária já subiu uma cabeça minha. Espero que não tenha uma calça, não tenha de ver como é. Ó, gente, eles tão chapiscando o muro. Aqui fizeram uma cinta, porque vai ser levantado pra fazer o telhado que vai emendar com esse aqui, ó. Tá? Aí a nossa churrasqueira vai ser lá naquele cantinho ali. Aqui eu também vou cobrir, tá? Essa parte aqui da rampa. Eu vou fazer uma cobertura também. Então, gente, viram? Esse é o primeiro dia da obra. Eles já fizeram bastante coisa. Levantaram aquela cinta ali, né? Onde vai ficar a cobertura ali da churrasqueira. E tão chapiscando todo o muro. Pra depois vir com o reboco em cima. Porque era bloco e tava, é... Tava com pintura, né? Em cima. Então, pro reboco fixar, eles preferiram chapiscar primeiro. E é isso, gente. Eu tô muito feliz com isso, né? A gente já tinha planos de fazer. Só que daí eu dei prioridade pra trocar o meu piso, né? A gente pôs o laminado e botou o vinílico aqui na cozinha. Então, por isso a gente adiou os planos da churrasqueira. Mas, a princípio, eu até tinha comentado uns vídeos atrás pra vocês. Que eu queria muito que a gente ia iniciar a obra. Só que esse piso de casa tava me incomodando muito. Me cansando muito. Então, eu optei adiar os planos da edícula e pus o piso. A gente botou. Agora, passou um tempinho. E a gente tá fazendo ali, gente. E se Deus quiser, antes do Natal vai ficar tudo prontinho. Pra gente poder já inaugurar, né? Mas, é isso, gente. Eu vou dar um tempinho aqui. Vou ver se eu me animo pra limpar o banheiro. Qualquer coisa, eu volto, tá bom? Oh, 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 oh Gente, dobrei um pouquinho de roupa e agora eu estou aqui, ó, comendo miojo A carbonara com queijo, olha que delícia, gente É muito bom esse miojo Aí eu fritei um salaminho Eu fui fazer padeira e já vou comer um pouquinho Gente, enrolei até agora e não lavei as banheiras Mas tu falou que não ia lavar hoje Não, eu falei que talvez eu ia lavar Falei sim, mas eu não vou lavar, gente Eu sentei ali, dobrei um pouquinho de roupa, comi E vou lavar só amanhã Aí, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá ficando a obra Começou hoje É, hoje é dia 19 de outubro de 2020 Primeiro dia da obra Ó, eles já adiantaram bastante coisa até Tá vendo? Ó, eu vou virar a câmera aqui pra tá mostrando pra vocês certinho como é que vai ficar tudo, tá bom? Ó, gente Aqui, ó, na minha garagem A gente vai fazer um portal aqui, tá? Vai fazer um portal aqui pra deixar uma área mais aberta Pra quando a gente quiser fazer festa, alguma coisa, né? É, poder ter acesso Um acesso maior ao deck lá de trás, né? Pra pôr mesinha, essas coisas Porque esse deck fica muito escondido lá atrás, o quintal E pra dar um... Um... Uma amplitude maior, assim, na garagem, né? E daí, pro lado de lá Naquela paredinha ali Vai ter um banheirinho, tá? E daí aqui, gente, ó Na minha garagem Aqui vai vir um telhado Que vai pegar aqui nesse muro, né? Gente E aqui, ó É... Eu tenho esse... Esse degrau, né? Esse piso vai ser inteiro aqui, tá? E daí a rampa vai ser caída mais pra lá Aqui é isso que eu vou fazer, gente A gente tá pensando também em tirar essa grama daqui Porque, olha Os gatos do vizinho vêm Fazem cocô aqui, ó As crianças não podem nem brincar aqui, sabe? Aí fica criando esses matos aí E só coisa pra gente tá gastando Pra tá mantendo, né? É uma pena Porque seria bom Se as crianças pudessem aproveitar Essa graminha toda aqui, ó Mas elas não podem Infelizmente Por conta dos gatos dos vizinhos Sem contar que tão cheio de pulga, gente Os gatos todos doentes, machucados Aí eles vêm fazer necessidade aqui Vão, mexem nos lixos Que a gente tem que andar catando lixo E tá cheio de pulga Até tive jogando veneno É... Sal Joguei aqui Espirrei lá no deck também É... Um veneno Pra... Pra matar, sabe? E daí acaba que as crianças É... Não podem brincar, né? Então acho que eu vou fazer Tudo o piso aqui, ó Só vou deixar os canteiros mesmo, né? Olha que lindo que estão Aí eu vou deixar tudo o piso Pra elas poderem aproveitar e brincar Porque tendo a grama O gato só faz cocô Então, né? Não tem muita utilidade Hoje, por exemplo Foi um dia que elas não puderam sair pra rua Por conta que eu tive Jogando veneno pra pulga Pra coisa Então é um problema, gente Então, aqui é isso Aí, gente Aqui, ó É... Nessa muretinha vai vir Aqui vai vir a muretinha da churrasqueira Daí, né? Dividindo Aqui vai ficar Vai vir... Ó, ele já fez a viga, né? Que vai vir aqui nessa altura Pra vir um telhado correndo aqui junto, tá? Vai emendar com esse meu telhado da casa aqui, ó Fica uma área toda cobertinha Aí aqui vai ser a minha pia Aí vai vir o fogãozinho A churrasqueira E um espaço pra geladeira Tá? Mas vai ficar bem grande, gente, ó Tá? Vai ser toda coberta essa área aqui Porque dia de chuva isso aqui também molha tudo E é uma incomodação só E... Aqui daí eles só chapiscaram, ó Chapiscaram o muro E ali eles vão levantar também Esse rebocado Vai ser botado a ducha Aqui eles botaram esse caibro Que vai ser usado na cobertura Pra tá podendo passar por cima, né? Pra... Se for viajar, não precisa ir mais pelo cantinho Não Aí aqui, gente, ó Eu quero pôr um jogo de poltroninhas Bem legal Bem bacana, né? Depois que a casa tá tudo pintadinha Vai ficar... Não vai pra lá que a mãe jogou coisa Vai ficar tudo ótimo, né? Tô muito feliz, gente E... O bom do telhado, gente Que já vai tampar essa visão das casas lá de cima Que tem aqui pra minha casa, ó Pra piscina, sabe? Vai... E também vai tampar, é... Esse telhado, né? Que eu tenho aqui Essa visão desse telhado Pessoal Vai ficar lindo Vamos furar o balão Ah, o Bibo tem que ficar lá preso Depois a mãe vai soltar ele É Porque... Não dá pra deixar ele solto Por causa do portão Que fica aberto É Aí depois a mãe vai soltar Pra ver se os gatos não vêm É, não deixa a pulga pra lá ir pra cá Gente, gente Deixa eu contar um pouquinho Sabia que uma vez Gordou um monte de pulga na minha perna? A mãe contou pro pessoal Que o gato tá botando pulga, né? É Então foi esse o vídeo, gente Eu vim aqui pra dentro agora Porque as crianças falam pelos cotovelos Vai Foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado De mais um vlogzinho É E se você ainda não é inscrito aqui no canal Já te convido a se inscrever Ativar o sininho Pra não perder nada Que a gente postar aqui, tá bom? É Deixa aquele joinha, tá? Que é bem importante aqui Pro que vocês vêm no nosso canal E é isso, gente Um grande beijo Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau